Olá galera, meu nome é Waldo Fernandes do Canário do Alemão. Tudo bem gente? Pessoal, neste vídeo nós vamos estar falando se você pode criar canários belgas em viveiros e se você pode reproduzi-los também em viveiros. Beleza? Eu vou estar dando dicas de como você pode estar fazendo para reproduzir seus canários em viveiros. Para você que optou por criar canários em viveiros, então saiba neste vídeo como proceder para você ter sucesso aí na sua criação de canários belgas, na reprodução e criação de seus canários belgas em viveiros. Beleza? Só que primeiramente eu já peço a vocês aí para deixar aquele like, tá bom? Se inscrever no canal e vamos que vamos gente! Então vamos lá! Você tem viveiro em sua casa e cria seus canários em viveiros, né? Eu tenho recebido diversas perguntas a respeito deste tema aí. Posso reproduzir canários belgas em viveiros? Qual a maneira que eu faço para reproduzir, Waldo? Então gente, eu fiz um vídeo chamado Como Construir um Viveiro? Neste vídeo eu passei várias dicas de como você pode estar construindo um viveiro. Um viveiro adequado ali para pássaros. Beleza? Então se você tiver curiosidade aí, eu até aconselho vocês a estar entrando neste vídeo. É só você clicar lá em Waldo Fernandes, Como Construir um Viveiro. Você vai ter acesso a esse vídeo e informações sobre os viveiros, tá bom? E vai observar as informações que eu passei no vídeo E observar se seu viveiro está dentro dessas informações. Caso contrário, caso você queira mudar alguma coisa, Fique à vontade, né? Então vamos lá! Gente, para você reproduzir, Vamos falar primeiro em criação. Para você manter seus canários em viveiros, né? Se seu viveiro for um viveiro grande, né? Um metro, a partir de um metro por dois, por um e meio, um metro quadrado, né? Você deve manter, gente, o mínimo de macho possível, tá? O mínimo de macho possível dentro deste viveiro. Tá bom? Por que, gente? Porque os machos, eles brigam muito por território. Mesmo que não é que os machos, né? Os canários belgos não são pássaros silvestres, Eles também brigam por territórios, tá? Como qualquer outro animal. Ele quer demarcar o território dele ali. Então se tiver muito macho, tá? Dentro do viveiro, Os machos vão começar a brigar entre si. Tá? Eles vão começar a brigar entre si. Então, o ideal é se você quer manter, criar canários belgos em viveiros, Mantenha no máximo dois ou três canários machos, tá bom? Fêmeas você pode criar aí à vontade. Tá? Isso aí, no caso de criação, de você manter, só criar. Depois vamos falar de reprodução, qual que é o passo, beleza? Então o ideal é você manter, se seu viveiro é grande, A partir de um metro aí pra cima, tá? Um metro, um metro e meio, dois metros. O ideal é que você mantenha dois ou três machos, no máximo. Se você notar que estes machos estão brigando entre si, Você retira aquele brigão e coloca separado ali uma gaiola, Não volta com ele no viveiro não, tá bom? Deixa os que não estão brigando juntamente com as fêmeas, beleza? Isso aí se você quiser criar, manter esses canários aí, tá bom? Então agora nós vamos falar a respeito da reprodução, tá? Se você quiser reproduzir estes canários, beleza? Então gente, o ideal é o seguinte, Mesmo que você vai reproduzir estes canários em viveiros, O ideal é você fazer a aproximação do casal antes, o ideal, tá bom? Se você não sabe como fazer essa aproximação, Assista meu vídeo lá, Como acasalar canários belgas e Waldo Fernandes, tá? Ou Waldo Fernandes, como acasalar canários belgas. Ou como formar casal de canários belgas, Waldo Fernandes, também vai aparecer lá. Aí você entra e você vai ter acesso a informações como você pode. Já vou deixar uma dica aí. Você vai colocar o macho de um lado, você aí todo mundo já sabe, né? Eu sempre falo nos meus vídeos, o macho de um lado, a fêmea do outro, Essas galinhas que tem essas repartições aqui, ó, tá? Essa aqui também tem, mas essa aqui é de quatro comedouros. Tá? Esse aqui é pra um casal, no máximo tá ótimo, beleza? Agora é aqui. Você coloca o macho de um lado, a fêmea do outro, né? E faz aí a aproximação do casal. Deixa lá de uma semana, oito a dez dias. E o casal ali vai estar se interagindo e você vai juntar o casal. Show de bola. Então se você fizer isso, se você fizer essa aproximação e colocá-los no viveiro, tá? Aquele casal ali já vai estar formado. Só que pra você, gente, que quer fazer uma bigamia, né? Então esse processo aqui dá pra fazer, tá? Com a gradezinha. Macho de um lado, fêmea do outro. Mas o que você pode fazer no caso de viveiros, gente? De viveiros, tá bom? Quando eu passo essa dica de você colocar o macho de um lado, a fêmea do outro, puxar a gradezinha ali após dez dias, de seis a oito dias ou dez dias juntos, aí você puxa a gradezinha pra, né? Todo mundo já conhece esse vídeo meu ali, né? Que se chama Como Acasalar Canários Belgas, Como Reproduzir Canários Belgas. Aí volta o Fernandes. Nesses vídeos eu falo de puxar a gradezinha, estar juntando, fazer aquele processo todo. Já que no viveiro funciona você fazer o seguinte, você coloca lá dois machos, primeiramente, tá? Coloca dois machos no viveiro, beleza? Dois machos. Se você quiser fazer, é que você já cria, né? Os canários machos ali no viveiro. Você coloca os machos primeiros e as fêmeas depois, tá? Quando os machos ali, tiver dois machos no viveiro, né? Você quer formar mais casais ali. Dois machos ali no viveiro. Você quer formar casais, você deixa os dois machos. Quando eles estiverem bem interagidos ali, você coloca as fêmeas. Já pode pegar as fêmeas e colocar lá. E ficar de olho, você tem que estar de olho, gente. Pra você que optou por criar canárias em viveiros, você tem que estar ali atento, o tempo todo. Tá? Pra você ver se eles vão brigar. Ainda mais no início. Coloca ali e fica ali. Toda mão você passa, dá uma olhada, vê se eles não estão brigando ali, beleza? Agora, o ideal, o que eu indico mesmo pra vocês, é não colocar muito canário pra reproduzir no viveiro não, tá? Você pode fazer, gente, a poligamia, tá? Que é um canário pra quatro fêmeas. Coloca um canário macho só, mente, um canário macho dentro deste viveiro. E coloca lá até quatro fêmeas. Tá ótimo pra este canário, tá? E coloca alguns ninhos esparramados ali. São quatro fêmeas, coloca quatro ninhos em cantos diferentes dentro do viveiro, tá? E coloca materiais de juta, né? Faz aquele processo todo ali, os fios de juta pra ela, pras fêmeas estarem ali pegando este material pra confeccionar o ninho, tá? Então coloca um macho, quatro fêmeas. Ou se você tiver menos fêmeas, um macho, três fêmeas. Ou um macho, duas fêmeas. Pra fazer abigamia, trigamia, poligamia, tá? Dá certo, gente. E coloca lá e deixa. Fica atento, fica de olho, mas dá pra reproduzir sim. Mantenha este viveiro num local onde não tenha muito vento, não tenha muita corrente de vento, umidade, tá bom? Longe da chuva, longe do sol, em abundância. Que vai dar certo, beleza? Mantenha no cantinho. Evita ficar mexendo demais neste viveiro quando estiver reproduzindo. Mantenha ali, que vai dar certo sim. Beleza? Então é isso aí, gente. Se você quer reproduzir ou criar canários belgas em viveiros, dá certo. Mas, como eu disse aqui no final deste vídeo, mantenha este viveiro. Este viveiro tem que estar num local adequado, num local onde não tenha frio, muito frio. Corrente de ar, tá? Que no caso o vento. Sol em abundância, iluminação exagerada, tá? Evite isso aí. E faça esse procedimento aí de poligamia, trigamia, bigamia, tá? Que dá certo. Se você não quiser e quiser só manter seus canários no viveiro, fique atento, tá? Faça como eu falei no início do vídeo. Fique atento se eles não vão brigar. E mantenha aí no máximo dois ou três machos no viveiro. O que estiver brigando, você retira e deixa ali eles em harmonia. Beleza, gente? Então é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, tá bom? Se inscreva no meu canal, gente. Já peço a Deus que abençoe todos vocês. E que Deus esteja presente na casa de cada um aí, tá bom? Abençoando todos vocês sempre, gente. Muito obrigado, tá? Muito obrigado aí mais uma vez. Muito obrigado a todos aí que estão chegando no canal, tá bom? Que todos sejam bem-vindos. E sejam muito bem-vindos aí, tá? Sempre, tá bom? Um abração. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau.